E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos dar início a nossas conversas sobre a região do centro-oeste. Então nessa aula vamos conversar sobre os aspectos gerais, sobre a vegetação, sobre alguns outros detalhes muito importantes dessa região. Então vamos começar falando sobre os aspectos gerais. Embora essa região ocupe uma área bastante extensa, o centro-oeste é a segunda região menos povoada do Brasil. Exatamente isso. E só para vocês terem uma noção, essa região é tão pouco povoada que ela possui uma densidade demográfica inferior a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, menos de 10 pessoas vivem a cada quilômetro quadrado. E essa região é formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também pelo Distrito Federal, onde se encontra a capital do país, Brasília, como vocês já sabem. Essa região também apresenta condições naturais bastante distintas, com influência diversa nas atividades humanas. Então em algumas áreas, como por exemplo no Pantanal, os ritmos de ocupação variam em função da dinâmica das cheias. Em outras áreas, como por exemplo no nordeste do estado do Goiás, a ausência de chuvas atinge parte da população. Então o clima tropical e o cerrado marcam as características físicas dessa região. Então agora que falamos de forma bem geral sobre essa região centro-oeste, vamos conversar um pouco mais sobre a vegetação do cerrado e a forma como as pessoas vivem. Então o cerrado é o segundo maior tipo de vegetação do Brasil, ele fica atrás apenas para a floresta amazônica, mas ele já ocupou cerca de 25% do território brasileiro, mas ele foi gradativamente sendo reduzido. Então a principal característica do cerrado é a predominância de espécies rasteiras, como por exemplo pequenos arbustos e árvores com troncos e galhos retorcidos, como você pode ver aqui nessa imagem. As espécies que vivem nessa região, elas são divididas em cinco grupos. Campo limpo, que seria ali a formação de campo com o predomínio de gramíneas. Campo sujo, com árvores esparsas distintas umas das outras. E também com campo cerrado, que seria ali a cobertura vegetal que supera 10% da área e apresenta vegetação mais fechada que o campo sujo. Além disso, também tem o cerrado típico e o cerradão. Então o cerrado típico, ele é um conjunto arbustivo que atinge 10% a 60% da área e quase todas as árvores, elas são mais baixas do que 12 metros. Agora, sobre o cerradão, que seria o nosso último tópico sobre essa parte, ele tem grande quantidade de árvores que podem chegar até 15 metros de altura. Então é basicamente assim que é dividido a formação do cerrado brasileiro. Então, dando continuidade a essa nossa aula, é comum a ocorrência de queimadas naturais nas áreas mais abertas do cerrado, onde há predominância de vegetação arbustiva. Essas queimadas exercem um importante papel no equilíbrio dessa formação, pois o fogo estimula algumas etapas do ciclo de vida de muitas espécies, principalmente as herbáceas, além, é claro, de promover a reciclagem da matéria orgânica, uma vez que as cinzas com as chuvas disponibilizam elementos químicos que são solubilizados como nutrientes para as raízes das plantas. Sem esse equilíbrio, muitos animais perderiam o seu habitat e diversos tipos de plantas deixariam de existir nessa região. Porém, além das queimadas naturais muitas vezes provocadas por raios, ocorrem também as queimadas para a preparação do solo para atividade agrícola, que substitui a vegetação nativa. Então, no centro-oeste, o cerrado foi substituído predominantemente pelas lavouras de soja, o que isso muitas vezes acaba prejudicando bastante o solo, trocar essa vegetação natural. Mas agora vamos falar um pouco sobre o clima dessa região. O que predomina nessa região é o clima tropical, com verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. Entre os meses de outubro e março, durante a primavera e o verão, ocorre o período chuvoso. Já entre os meses de abril e setembro, que abrangem ali o outono e o inverno, se tem uma estação muito seca. E na porção norte da região centro-oeste, na zona de transição para a floresta amazônica, as temperaturas e a grande quantidade de chuvas são características do clima equatorial. Então, agora que já falamos sobre o clima e vocês entenderam que o mais relevante dessa região é o clima tropical, vamos falar sobre o relevo e sobre a hidrografia. Então, a paisagem do Brasil central é marcada pelas formas planáuticas do relevo, com destaque para as chapadas. Então, as serras e as chapadas formam importantes divisões de águas das principais bacias hidrográficas do país. Então, por exemplo, as chapadas dos Paracis dividem as águas das bacias amazônica e também da bacia do Paraguai. Já a serra do Caiapó separa as águas de três bacias, a bacia do Tocantins e Araguaia, do Paraguai e também do Paraná. E com exceção das serras de Goiás, o relevo do centro-oeste não apresenta elevadas altitudes. A maior parte das elevações fica em 200 e 800 metros. E se destaca ainda a planície do Pantanal, que possui baixas altitudes para onde convergem ali os rios de todas as direções. Então, para finalizar, vamos comentar um pouco sobre essas bacias hidrográficas e o uso desses recursos fluviais. A maior parte dos rios do centro-oeste tem um elevado potencial para geração de energia, porque eles apresentam corredeiras e quedas de água. Então, as principais bacias hidrográficas que ocupam áreas nessa região são as dos rios Amazonas, Paraná, Paraguai e Tocantins-Araguaia. E os rios das bacias do Paraná e do Paraguai são utilizados não apenas para a produção de energia elétrica, mas também para a navegação e transporte por serem navegáveis em grande parte dos cursos dos rios. Ou seja, é também um ponto muito importante para essa região ter esses rios navegáveis. E, por fim, a bacia do rio Tocantins-Araguaia se estende do leste do Mato Grosso e passa ali pelo norte do Goiás e segue em direção à região norte do país, onde está localizada uma das maiores hidrelétricas do Brasil, a usina de Tucuruí, no Pará. E, por fim, a divisa dos estados de Mato Grosso e Tocantins abriga a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Então, essa foi a nossa primeira aula sobre a região centro-oeste. Nela, conversamos sobre alguns aspectos gerais, sobre a vegetação e também sobre o clima dessa região, além, é claro, de falar sobre o relevo e a hidrografia. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, não deixe de nos mandar.